Como recapitalizar o seu cliente para que ele possa mobiliar sua casa, comprar os seus planejados, realizar aquele processo tão esperado, tão sonhado de decoração, onde na obra acabou se esvaindo os recursos, o seu cliente está lá, próximo agora a finalizar a sua tão sonhada moradia, sua tão sonhada residência, com o aumento dos insumos, acabou se descapitalizando, ele gastou um pouco mais do que esperava, ele gastou aquela reserva que estava destinada para os seus móveis, para a sua decoração e agora ficou descapitalizado. Então como é que a gente pode recapitalizar o seu cliente? Você precisa conhecer a nossa linha de crédito chamada término de obra. Através dessa linha término de obra aqui do MCF Bank, você consegue levantar crédito, seja para os ajustes finais da sua obra, ou até mesmo a decoração, a beleza, o detalhe que faltou ou que mesmo acabou se esvaindo dos insumos que foram inseridos na obra. Diego, como é que essa linha de crédito funciona? Me explica o passo a passo. Então vamos embora porque essa é uma grande oportunidade, seja para você engenheiro, arquiteto, empreendedor aí da construção civil, que está aí olhando, está atento ao cenário onde você está inserido, você passa pelos condomínios, você passa aí pelas casas que estão sendo construídas próximas às suas, ou você está começando agora nesse mercado e você vê, eita, essa casa está faltando dinheiro para terminar, eita, essa casa aqui, o cara chegou até quase lá e faltou recurso, se o cara está totalmente sem fôlego, você pode estar ajudando ele. Então o primeiro ponto aí, esse produto são para casas em condomínios fechados. Então esse é o escopo, beleza? Ah, Diego, eu quero fazer casa em loteamento. Não, 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 casa em condomínio fechado. Até a maior liquidez, aquele ativo, ele tem uma maior valorização. É o nosso crivo, beleza? Então casas em condomínios fechados. Essa casa, importante falar, tá? Essa obra não precisa necessariamente estar no fim. Essa obra pode já estar com 10, 20, 30, até 90% lá feita. Não tem problema nenhum, em qualquer momento ali daquela obra que está rolando, você pode trazer esse fôlego para o cliente, beleza? Diego, até quanto você disponibiliza? O LTV dessa operação é de 50%. O LTV muito bacana. E eu vou te explicar em números do porquê. Por exemplo, um cara já está com 80% da casa pronta, 90% da casa pronta. Um exemplo, tá? E essa casa da pessoa vale 1 milhão de reais. Essa casa pronta, essa casa performada, essa casa agora, quando terminar, vai valer 1 milhão de reais. Então ele pode pegar até 500 mil. 500 mil para ele mobiliar, 500 mil para ele terminar, 500 mil para ele decorar, 500 mil pela casa dele, para ele fazer o que ele bem entender. Algo que, por exemplo, não é possível. Algo que não existe dentro da caixa econômica. Então preste atenção, o cara pode pegar para fazer planejados, ele pode pegar para fazer armário, ele pode pegar para fazer o que ele bem entender. Diego, mas o meu cliente não quer pegar 500 mil, ele quer pegar 200, ele quer pegar 300, ele quer pegar 150. Não tem problema nenhum. Quanto menos ele pegar, maior será o quê? A nossa carência. Para você ter uma ideia, a gente consegue trazer uma carência até um ano. Então imagine só você chegar nos condomínios onde você está inserido, ver as pessoas ali que estão terminando a sua obra, ou que estão faltando recursos para terminar e dizer assim, olha, eu consigo trazer recursos para você, para você terminar a sua casa, para você mobiliar a sua casa, para você deixar ela como você está pensando, até 50% do valor do seu imóvel. ver que bacana, com até um ano de carência. A pessoa vai dizer assim para você, poxa, aonde eu assino? E o melhor de tudo, esse é um processo online, esse é um processo onde você pode trazer para o cliente a possibilidade de ele comprovar a renda dele, formal, mas informal. Quantos nossos clientes não são autônomos, não são empresários, não tem uma composição de renda, onde tem duas situações, tem a renda declarada, a renda informal, e a gente pode trazer isso tudo ali para ele. Outra coisa muito bacana, como é que eu ganho isso? Você pode ganhar na sua reforma, você pode ganhar na viabilidade do crédito. E o melhor de tudo, para quem está entrando no mercado, você já vai começar a fazer seu portfólio. Você viabilizou aquela obra, você vai ficar muito bem falado no condomínio. Você vai poder estar entrando naquele condomínio, falando aquilo que você fez, e pode ter certeza que aquele seu cliente vão ter ali outros amigos que estão passando pela mesma situação. Uma dica aqui, um pulo do gato, se você fala no condomínio, se você fala no grupo do condomínio, olha, quem está precisando de dinheiro para terminar a obra, para mobiliar a casa, para colocar aí, enfim, com até um ano de carência, vai chover de gente para você. Então, não vacila, a gente já está com esse treinamento aqui top. Termino de obras, como você vai fechar seu primeiro contrato em menos de 15 dias, já clica no link aqui abaixo. Te vejo lá. Valeu!